Oi galera, nesse vídeo eu vou ensinar uma máscara tá pra secar espinha, secar cravo, é muito boa é uma máscara com argila rosa, eu tenho já aqui ó, o pozinho da argila rosa que eu coloquei nessa vasilha olha como é que vem, você consegue comprar argila rosa em qualquer casa de produtos naturais mundo verde, ponto verde, você vai ter sucesso e vai conseguir encontrar argila rosa ou se você não quiser fazer a máscara com argila rosa, você pode fazer com argila preta porque amos tratam a oleosidade da pele, elas secam espinha, secam cravo, remove, hidrata a pele e o bem legal também é que essas máscaras com o tempo de uso, você fazendo uma ou duas vezes por semana ela vai clarear as manchas que você tiver de espinha no rosto, vai dar um aspecto muito mais bonito na sua pele vai dar uma revitalização na sua pele facial e você também pode passar no corpo se você quiser e argila preta é indicada também pra passar no cabelo, eu já fiz vídeo sobre argila preta e agora eu vou fazer isso com você aí sobre argila rosa, que é muito bom eu já preparei aqui, espero que dê pra você ver em casa a mistura da argila rosa, eu coloquei duas colheres da argila rosa e misturei com um pouco d'água ficou um cremezinho, ó, como é que fica, bem legal e agora eu vou passar no meu rosto passar tranquilo no meu rosto todo é recomendável você passar essa máscara de uma a duas vezes por semana, tá, na pele e é assim, muito bom, é muito boa essa máscara, gente vale muito a pena você poder fazer na sua casa e agora eu vou passar no meu rosto todo o legal é que você, quando for passar a máscara na sua casa de argila você passe bastante mesmo, tá, pode passar à vontade, muito se sobrar você dá pra algum parênteses eu passar bom, terminei de aplicar toda a argila no meu rosto e agora eu vou esperar secar essa argila é um prazo de 15 a 20 minutos vai secar toda a argila no meu rosto depois de passar do 15 a 20 minutos de espera, né, pra máscara secar eu tirei, retirei a máscara e é muito gostosa a sensação que dá, dá uma sensação de fresco e limpeza na pele minha pele é oleosa, então ela ficou bem limpa, muito gostoso mesmo dá uma limpeza na pele sensacional, remove as células mortas é muito bom essa máscara de argila rosa você costuma fazer máscara facial pra hidratação da pele, secar espinha, cravo deixa comentário aí embaixo, tá, eu aguardo seu comentário se inscreve no canal pra novas dicas de beleza pra rapazes e mulheres também dá um like nesse vídeo que é muito importante e até o próximo, galera tchau, tchau vale muito a pena você fazer essa máscara facial qualquer dúvida, deixa o comentário aí embaixo que eu esclareço pra você o mais rápido possível tchau